Música Então, a democracia está em risco independente do resultado, né? Independente do resultado. O jogo já está encaminhado, já existe um projeto com isso. Não é à toa que essa coisa da urna eletrônica já vem sendo criticada há muito tempo, né? Então, observa, para a gente analisar os fatos, né? Ele mesmo ganhando o primeiro turno, o candidato Jair Bolsonaro, mesmo ganhando com a votação muitíssimo expressiva no primeiro turno, ele já declarou que a urna eletrônica não é confiável e que se houvesse um problema, né? Se houvesse, o problema no caso seria ele não se eleger, é porque a urna eletrônica não funciona. Então, isso já mostra um processo do que é antidemocrático a partir de então. A democracia, com certeza, está em risco, porque eu acho que num país onde não se lê livros, onde não se revê com os conceitos, de onde a gente vê nossas origens, a gente nunca vai saber o que realmente é uma democracia, o que é política, o que é natureza, o que é sexualidade. A gente nunca vai entender um ou outro. Então, num país que a gente mal lê, mal sabe, só sabe o que vê na internet hoje em dia, que é a internet que hoje em dia manipula a gente, é um país que não é democrático. Eu acho que a gente deveria apelar para Bolsonaro, porque, sei não. Bolsonaro, ao meu ver, ele não vai criar uma ditadura porque ele já está querendo armar o povo, bem dizer. Ele vai querer dar liberdade para o povo se defender. Então, como é que existe ditadura dessa forma? Para mim, não existe isso. Acho horrível, até porque eu trabalho na rua, a gente vê, por pouco, um desce do carro, mostra a arma, imagina se todo mundo te vê. Ninguém espera um atirar, um atirar o outro também. Agora, só pega em quem não vai ter. Porque tu acha que ele vai dar um pobre arma? Um pote de arma? Não vai. Ele vai dar os grandão. Aí é o grandão que mata os pobres mesmo. Eu tenho medo, não vou mentir, eu tenho medo. Eu fico entre a coisa e a espada em quem voltar. Ainda estou super em dúvida sobre isso. Isso não vai ser um bang bang, como estão imaginando. Simplesmente vai saber mais respeito. O bandido vai pensar duas vezes se ele vai querer invadir uma propriedade, sabendo que ali pode ter uma arma, e o cidadão dali, o dono daquela residência, se ele vai se defender ou não. Ele vai pensar duas vezes. O negócio está feio, não é para o país. Está difícil. Lá em casa mesmo tem oito votos, mas a gente ainda não está sabendo quem vai votar. Você acredita? Mas oito pessoas não sabem. Ainda não sabem, ainda estão na dúvida. Eu não acredito mais na democracia, porque todos os meus direitos foram negados. Como é que eu vou dizer que o Brasil é democrático? Não é. Eu espero estar muito errado, porque eu não tenho uma bola de cristal. Eu espero estar muito errado, mas eu não acredito que o processo democrático será respeitado, caso o Haddad ganhe. Em relação à democracia do Brasil, se eu acho que está em risco, eu não acho que está em risco, eu tenho total certeza de que está em risco. Isso é notório, é só a gente observar o que está acontecendo, essas ondas de violência, por conta justamente desse cenário político que se encontra hoje. E eu me sinto muito ameaçado com isso. Então, se uma pessoa que é candidata para melhorar essa situação da segurança, de nos trazer um alívio e um conforto, está me dando medo, é porque alguma coisa eu acho que está errada. Eu acho que está errada.